Baila de Las Vegas, Baila de Las Vegas, é o entanto que eu vou ficar na mina Tô, tô fudendo tudo, tô fudendo ela, como tuas amigas, como essa amiga O que eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem, meu povo não tem contato assinado de ninguém Tô fudendo tudo, tô fudendo ela, como tuas amigas, como essa amiga O que eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem, meu povo não tem contato assinado de ninguém Tô, tô fudendo tudo, tô fudendo tudo, tô fudendo tudo, tô fudendo tudo, tô fudendo Se eu piscino, 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 se eu piscino Nós pega, tá com a pique, goza dentro, se der caô mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Tem sentimento Nós pega, tá com a pique, goza dentro Se der caô mulher contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Vem, 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 É doido, é doidinho pra ver o seu piscinho no peito É doido, é doidinho pra ver o seu piscinho no peito É Vabuva, na Tcheca Tcheca É Vabuva, na Tcheca Tcheca Baile de Las Vegas, baile de Las Vegas É o entupido, é o entupido Tá, tô vendo ela como tuas amigas, da comas amigas O que eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Eu vou ter contato assinado com ninguém Tá, tô vendo ela como tuas amigas da comas amigas O que eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Eu vou ter contato assinado com ninguém O doido é bendinho pra ver O seu psico case Meva buvá, na tcheca tcheca Meva buvá, na tcheca tcheca Tem sentimento, nós pega, toca, fica e goza dentro Se der caô, mulher, contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Tem sentimento, nós pega, toca, fica e goza dentro Se der caô, mulher, contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Vem o porquê quis, vem o porquê quis E grite ninguém de força Vem o porquê quis, vem o porquê quis E grite ninguém de força O doido é doidinho pra ver O seu psico peito O doido é doidinho pra ver O seu psico peito Meva buvá, na tcheca tcheca Meva buvá, na tcheca tcheca